A polícia civil incinerou os 834 quilos de maconha apreendidos na BR-364, próximo ao município de Guriatã. A droga foi localizada próxima a uma caminhonete com placa de Anápolis, mas o veículo teve o chassi e a placa adulterados. E de acordo com a polícia, o carro pertencia a uma moradora de Uberlândia havido sido furtado. Para fazer o transporte foram necessárias três viaturas. A incineração foi feita após uma autorização da Justiça e com aval do Ministério Público. O objetivo é tirar a grande quantidade de droga de circulação e evitar que o produto seja resgatado pelos criminosos, como ocorreu em 2011, quando quase 600 quilos de maconha foram roubados da delegacia de Iturama, no Pontal do Triângulo.